E o motorista de aplicativo identificado como Ramon de Souza, ele é suspeito de matar a facada as duas filhas de 4 e 8 anos e depois até ar fogo no carro com elas dentro. Esse crime aconteceu nesta última segunda-feira em Goiás e segundo o delegado que está cuidando desse caso, Ramon disse em uma ligação que iria matar as crianças para se vingar de uma traição da esposa. A polícia informou que depois do crime ele fugiu para uma região de mata e que até esse momento ainda não foi localizado. Legenda Adriana Zanotto